Música Você pode me dar um pouco de água para beber? Como pode ser que o homem juvento tinha água no resta maritano? Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva, que joga para toda a vida interna. Então me dá e me dá essa água para beber. Música Vocês viram que cenário lindo e maravilhoso que dá para vocês fazer esta peça com tema samaritana para a sua igreja? Fazendo esse cenário, esse poço, gastando muito pouquinho, feito no papelão e isopor. É isso mesmo. A palavra do Senhor nos diz em João 4, 13, 14. Jesus diz, quem beber desta água, terá sede. Mas da água que eu lhe der, Jesus fala, se você beber desta água, nunca mais você terá sede. Pois dela, jorra a fonte para a vida eterna. É isso mesmo. Pois Ele é o Cristo. Só Ele pode te dar água viva para a tua vida. Então, você que quer fazer uma peça linda e maravilhosa para a sua igreja com um poço artesanal, não é mesmo, irmã Leia? Essa aqui é minha irmã, inclusive é minha irmã mesmo, minha irmã de sangue, a Leia. Ela tem um canal também de arte, artesanato também. Vou deixar o link logo abaixo da descrição do vídeo para você que quer fazer um artesanato, então vai lá também, já se inscreve no canal dela e ativa o sininho, ok? Para você que quer fazer este poço gastando muito pouquinho feito no papelão, você vai acompanhar agora comigo o passo a passo desta videoaula. Então, acompanhe conosco agora o passo a passo. Fique até o final. Animais! Inclusive, este poço aqui, que a gente fizemos aqui uma pequena encenação, vai ser o tema da igreja da irmã Leia, não é mesmo, irmã Leia? É. Que tema que vai ser? Vai ser da mulher samaritana, da água que jorra para a vida eterna. Muito legal. João 4, 13 e 14. Isso mesmo, e vai ficar uma bênção. Maravilhoso. Não é mesmo? Já pude sentir a presença de Deus só de fazer esta pequena ilustração. E vai ser interpretado por crianças e adolescentes lá na igreja. E eles estão ansiosos para fazer esta peça, que eu creio que vai ser de bênção para as nossas vidas. Vocês viram? Então, acompanhe agora o passo a passo desta videoaula conosco. Vamos lá! Ok? Então, para darmos início ao nosso poço, nós vamos precisar aqui de duas chapas. Pois nós vamos fazer um poço de 1 metro de altura e logo em seguida, acompanhe até o final, que nós vamos fazer também a parte de cima da estrutura. Então, aqui nós vamos precisar de duas chapas de papelão, sendo 2 de largura por 1 de altura e uma de 70 de largura por 1 de altura. Caso você não tiver a chapa de papelão nesse tamanho, você pode fazer duas de 2 por 1 e em seguida de 70 por 1. Ok? Esse procedimento que vamos fazer aqui é o mesmo procedimento que nós temos aí no canal. Já ensinei a fazer o cilindro de papelão. Então, você vai acompanhar como é muito prático e muito fácil. E olha só, muito prático, vocês viram? Conforme vocês forem enrolando o papelão, paralelo à lombada, para que venha dar sustentabilidade e ficar bem firme. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos emendar as duas pontas. Após nós emendar, vai ser uma chapa de 2,70 por 1, ok? De medida. Você vai pegar aqui e faça uma pequena marcação de 5 centímetros para você colar esta aba. 5 centímetros de cada lado. E agora, vamos colar apenas a base dos 5 centímetros. Me acompanhe. Ok? Agora nós vamos fazer a parte superior do nosso poço. No canal aí já temos o mesmo procedimento que eu vou explicar para vocês agora no passo a passo. O que vocês vão precisar? Uma chapa de 1 por 1. Pois nós vamos fazer a base de 80. Então acompanhe comigo. É muito prático e simples. Você pegando a sua chapa de papelão de 1 por 1, você vai centralizar no meio com uma fita métrica. Após você centralizar no meio, você pega um preguinho. Vamos lá. Você vai furar no centro. Se a gente vai precisar de uma base de 80, nós vamos pegar somente metade. Então nós vamos vir aqui em 40 centímetros. Nos 40 centímetros, vamos pegar um lápis. Aqui, fure nos 40 centímetros. Muito fácil e só fazer a circunferência agora. Vamos riscar. Faça duas peças dessa. E olha só, após ter feito as duas base da circunferência, dê só uma olhada. Aqui eu já deixei recortado. Vai ser o mesmo procedimento que nós fizemos a circunferência do maior. Para vocês visualizar. Por quê? Vamos fazer o recorte da parte interna do poço. Olha só. É o mesmo procedimento. Vocês vão pegar a fita métrica. Vai centralizar o meio. E vamos pegar aqui, na nossa base, 30 centímetros. Para fazer a nossa base do poço, que é a parte interna. O mesmo procedimento, só riscar. Então, aqui nós vamos precisar de uma base assim e a parte inferior, para nós fecharmos o poço. Você acompanha comigo passo a passo até o final, para que você bem entender e não venha perder nenhum detalhe. Ok? Então, vamos passar agora para o próximo procedimento. Vamos lá. Agora, vamos colar a nossa base superior do nosso poço. Como se trata de um poço de um metro, por 2,70, você pode fazer no chão ou se tiver uma mesa grande também. Muita paciência na hora de colar esta parte superior. Então, acompanhe comigo passo a passo agora na colagem. Vamos lá. Agora, o que vamos fazer? Já colamos quase que toda a metade inteira. Quando estiver chegando no final, nós vamos virar ao contrário. Porque aí não dá para nós fechar direito. Colar direito, né? Então, agora, antes de chegar no final, vamos virar o poço ao contrário e vamos dar continuidade. E olha só, viramos ao contrário o poço no chão. O que vamos fazer agora? Vamos terminar a colagem. Aí fica bem mais fácil. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. Agora, vamos colar a base de baixo do nosso poço. Vocês podem ver que aqui eu não colei. Porque antes de colar a base, nós precisamos medir, ok? Porque se a gente cola antes, pode ser que a tampa não encaixe certinho. É o mesmo procedimento que nós fazemos no canal dos numerais, quando vai colar o 3D e das letras. Aqui vocês façam a marcação na parte de trás. Que aí vocês vão ter a certeza na hora que for colar tanto a base como a tampa. Após fazer a riscagem, agora sim nós podemos colar. Porque a gente marcou na parte de trás. Vamos fazer a colagem certinho na parte da lateral. Mas antes, vamos colocar na mesa para facilitar a colagem. Então, acompanhem comigo. Vamos lá. E olha só, pessoal. Com o auxílio de uma pessoa, peça ajuda que fica bem mais fácil. Aqui eu chamei minha esposa para me ajudar a segurar. Vai ficar bem mais fácil na colagem. Inclusive, para quem já não segue o canal da Videoaulas Decoração, já vai lá, já se inscreve. Ok? Tem muita novidade lá, muita coisa bacana para você que quer fazer sua decoração de evento aí. Você vai amar. Então, se você não segue o canal da Videoaulas Decoração, corre lá, já se inscreve e deixa seu like. Ok? Então, acompanhem com nós agora o passo a passo desta videoaula. Vamos lá. Já está abusando. E olha só, fica bem mais prático. Está vendo? Então, você põe alguém para te ajudar aí. Pega o maridão, se for a esposa que estiver fazendo, ou vice-versa aí. Pega a esposa, o filhão e faça em dois, que vai ser bem mais rápido. Ok? E seu posto vai ficar uma maravilha. Para você que quer fazer uma linda peça sobre o posto, sobre a mulher samaritana, né? Que aqui o intuito é este deste posto que estamos fazendo para vocês. Vai ficar muito legal e fica aí na expectativa até o final para você ver como vai ficar essa linda decoração. Então, acompanhem conosco. Vamos lá. E olha só, aqui terminamos de colar o nosso pulo do nosso posto. Uma sugestão. Caso vocês não queiram colar a tampa, vocês podem deixar sem a tampa. Porém, vai ficar meio mole, né? Pois se trata de papelão. Aqui a gente dá uma sugestão, justamente para ficar mais firme, até mesmo na hora de você transportar. Então, se fizer do jeito que estamos fazendo aqui no passo a passo, na videoaula, vai ficar muito legal. Agora, vamos dar sequência para a parte interna e em seguida a parte superior do nosso posto. Agora, com o nosso posto praticamente já pronto, o que vamos fazer? Vamos fazer a estrutura, o famoso sarilho, ok? É aquela estrutura onde vai segurar o balde. Em seguida, iremos partir para a manivela depois. O que vamos precisar aqui? Vamos precisar de 4 chapas de 90 centímetros de altura por 60 de largura. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. Após os nossos tubos enrolados, 4 peças, o que vamos fazer? Vamos emendar uma na outra, para que venha dar a altura de 1,80, ok? Acompanhe comigo. Vamos lá. Após as nossas colunas já coladas, vai ficar de 1,80, o que nós vamos fazer? Já está reforçado. Nós vamos reforçar um pouquinho mais ainda. Vamos colar aqui uma faixa na emenda, para que venha ficar mais reforçado. Então, vamos pegar aqui duas chapas de papelão, ou caixa de papelão. Você vai fazer na medida de 15 por 25. Em seguida, o mesmo procedimento, a gente enrola, paralela à lombada, ok? Agora nós vamos colar. Uma sugestão também, aqui fizemos de papelão, a facilidade para vocês, mas caso vocês tiverem um tubo de papelão, muito fácil também de vocês encontrar, vocês podem fazer com tubo também. Agora vamos colar. Após as nossas colunas já prontinhas, coladas, o que vamos fazer? Nós vamos fazer as medidas para colocar nossas colunas do nosso sarilho, ok? O que vamos fazer primeiramente? Nessa etapa aqui, vamos medir o centro. Você pode pegar o seu poço e medir qualquer lado para fazer o centro certinho das duas colunas. Com uma régua grande, você vai pegar uma régua, muito prática, muito fácil. Olha só, aqui já está no centro. Aí vocês façam uma marcação na ponta da régua. Aí vem na outra ponta, olha só, empurra a régua para o outro lado e faça outra marcação na outra ponta, para você ter já a noção onde vai ficar as dimensões certinho. Em seguida, para que nós venhamos encaixar esta parte arredondada, o que vamos fazer? Não vamos fazer sobre esta medida, mas vamos fazer um pouquinho maior, que é sobre a medida a medida do reforço. Aqui eu fiz um reforço a mais, você pode fazer um reforço a mais só para você ter uma base. Então você vai pegar o seu reforço e vai colocar sobre a medida que você marcou. Colocando o reforço, faça uma marcação com lápis, ok? Na parte superior. Vem na parte lateral, faça uma marcação e do outro lado, outra marcação. Porque nós vamos fazer um, aqui está arredondado, mas nós vamos fazer um corte quadrado. Aqui como vocês podem ver, já deixei até arriscado. Com as marcações, muito fácil, você vai pegar uma régua menor e só vem marcando até o final. Muito prático. Olha só. Aqui vamos deixar uma distância de cada lado de 3 centímetros, ok? Então vocês vêm aqui do outro lado e risquem. Então já ficou aqui a medida do quadradinho certinho. Agora nós vamos recortar esta parte. Acompanhe o passo a passo. Aqui fizemos o recorte. Muito cuidado ao manejar o estilete, ok? Para sua segurança. Está cortado. Já está feito o nosso corte. Agora vamos para a próxima etapa. Agora vamos fazer os reforços internos do encaixe da nossa coluna. Da parte interna dela. Aqui vamos utilizar duas chapas de 45 por 45. O mesmo procedimento, a gente pega a chapa ou uma caixa de papelão, ok? Que você estiver, recorte no tamanho e só enrolar. Olha só. Aqui eu já deixei enrolado para que vocês possam visualizar. Em seguida, vocês vão pegar a coluna. Olha só. Após vocês enrolar na coluna, vocês deixam uma sobrinha, porque nós vamos encaixar dentro do poço. Nós vamos colar dentro do poço como se fosse um reforço, para que nós venhamos encaixar a coluna. Veja. Então tem que ficar desta maneira, bem livre. Ok? Vamos colar. Após a cola secar, só tirar a coluna. Então aqui nós já temos o reforço da parte interna. Vamos fazer o mesmo procedimento no outro reforço. Agora nós vamos passar para o procedimento de colar o reforço na parte interna do nosso poço. Por se tratar de um poço grande, o que vamos fazer? Com as próprias colunas que nós fizemos do poço, você vai encaixar já na abertura. Veja só. Aqui você encaixando, alinhando aqui certinho, e na parte interna lá embaixo, você faça uma marcação, para que vocês possam colar certinho o reforço lá na marcação. Como eu já deixei marcado, então nós vamos colar. Então acompanhe. Vamos lá. E olha só, vocês viram que prático? Agora vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Aqui estamos fazendo desta maneira, por quê? É para facilitar o transporte, ok? Mas você pode também, se quiser, colar direto a coluna. Mas para transporte, como o poço já é grande, estamos dando essa opção de remover e você poder também encaixar no local na hora. Agora vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vamos lá. Agora vamos fazer o acabamento da parte interna do nosso poço. Acompanhe comigo as medidas da chapa, ok? Aqui nós vamos utilizar duas chapas na parte interna. Na medida, largura de 1,30 por 99,5. Porque como já tem a parte de baixo do nosso poço, nós dá um desconto de meio centímetro. Agora vamos enrolar. A medida da chapa menor, 70 centímetros de largura por 99,5. Porque nós vamos emendar na chapa maior. Vamos lá. Aqui nós vamos já dar início colando a chapa maior. Muito prático, muito fácil. Aqui a gente poderia ter feito já uma chapa interiça. Mas como eu tinha aqui os papelão, aqui a gente reaproveita todo o papelão. Então nós vamos fazer uma pequena emenda. Então vamos lá. Vamos dar início aqui na colagem. Muito fácil. Com muita paciência, ok? E como se trata também do artesanato, para ficar bem legal o seu poço. Já colamos aqui a nossa primeira chapa. Agora vamos terminar de colar a parte menor. Aqui para colar a chapa de 70 por 99,5. Nós vamos colar 5 centímetros por cima da outra chapa, que é da aba da colagem, ok? Então vai ficar 5 centímetros de cada lado, colando por cima da outra. Então vamos dar continuidade e vamos colar. Ok? Após colado a parte interna do acabamento do nosso poço, agora nós vamos partir para a manivela do nosso sarilho. Aqui nós vamos utilizar um tubo de plástico bolha. Ele vem na medida de 1,30m. Aqui nós cortamos 30 centímetros, que vai ser para fazer a manivela. E vamos deixar aqui para fazer a parte superior. Aqui nós vamos fazer na medida de 50 centímetros. Então você pega uma régua, porque depois nós vamos fazer o acabamento do telhado. Então você vem aqui, na coluna, você marca 50 centímetros de cada lado. Como vocês podem ver, já deixei marcado aqui, 50 centímetros de cada lado. E agora, para a gente fixar esse tubo aqui, o que a gente vai fazer? Para que ele possa ter movimento, nós vamos colocar aqui dois acabamentos de papelão. Dê só uma olhada, acompanhe comigo, passo a passo. E olha só, aqui nós vamos utilizar duas chapinhas de papelão de 21 centímetros por 6 de largura. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o tubo. E aí enrola a chapinha no tubo. Vamos deixar maleável, que nem nós fizemos aqui com as colunas. Olha só como o tubo tem que ficar maleável. Para que ele possa movimentar na hora que formos colocar a manivela. Ok? Agora aqui nós vamos passar a cola. Pronto. Olha só. Aqui você já tem o acabamento. Após feito os dois acabamentos da nossa coluna, nós vamos colar na marcação. Para que venha da altura certinho dos 50 centímetros. Vamos lá, vamos colar. E olha só, após colado os nossos dois acabamentos, para que nós venhamos fazer a nossa manivela, colocamos aqui uma braçadeira. Ok? Vamos colocar do outro lado também, para que venha ficar mais reforçado. Aqui terminamos já a colagem do acabamento dos nossos tubos. Uma sugestão também, que aqui nós fizemos tudo de papelão as nossas colunas. Mas se você fizer de tubo, com um tubo mais grosso, você pode vir com mais fino. E não precisa fazer esse acabamento. Ok? Você fazendo com um tubo direto. Ou seja, um mais grosso e um mais fino. Então não precisaria. Mas como fizemos aqui as colunas todas de papelão, então fizemos dessa maneira. E colocamos também uma braçadeira para que venha ficar bem mais reforçado. Porque depois nós vamos decorar com baldinha ainda, com a corda. Então para sustentar o peso. Ok? Vamos passar uma braçadeira agora do outro lado. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a parte da alavanca, da manivela do nosso sarilho do poço. Vocês podem ver que essa parte aqui ficou menor, ok? Ali nós vamos deixar um pouco maior para encaixar a alavanca. Então eu dei a distância aqui de 6 centímetros. Apenas sobrando aqui. E o restante já fica para lá, para o outro lado. Aqui como vocês podem ver, já fiz o furo para encaixar o nosso tubo. Esse tubinho é muito prático, fácil de vocês achar. Tubinho de papel alumínio. Então o que nós vamos fazer aqui? Vocês pegam o tubo, encaixam no papelão e marquem. E para abrir, aqui eu utilizei um estilete. Então vocês façam a furação para que depois nós venhamos encaixar. Como se trata de um tubinho de papelão, ele é meio fininho. O que eu fiz aqui? Sugestão para reforçar também. Eu enrolei um tubinho de papelão. Ok? Vocês enrolam o tubinho de papelão na medida antes do furo. E coloque para que venha reforçar. Dê só uma olhada. Olha. Então se caso vim quebrar o seu rolinho, vai estar bem reforçado. Agora vamos encaixar aqui no nosso sarrilho a alavanca e vamos colar. Então acompanhem comigo. E olha só pessoal, eu tirei aqui. Quando vocês forem colar, não se esqueça de deixar o furo. Nós vamos encaixar a outra alavanca aqui. Então vai estar assim com o furo virado para fora. Eu tirei para a gente reforçar com cola também. E colocamos cola aqui. Então vamos jogar cola aqui dentro para que venha reforçar mais a nossa manivela. Agora vamos colar a parte menor. E aqui também eu fiz um reforço no nosso tubinho com outro rolinho na medida. Aqui você pode fazer na mesma medida. Ok? Para ficar bem mais reforçado. Vamos colar na outra parte. Após colar o tubo no furo, vamos encher de cola na parte superior e reforçar também. E olha só. Agora com a nossa manivela toda pronta e colada, colocamos a corda aqui. Aqui é muito prático, muito fácil. Na pontinha você cola a sua corda e vem enrolando. O nosso poço com o nosso sarilho pronto já está funcional e feito no papelão. Dê só uma olhada como que ficou. E olha só, que legal e bacana, pessoal. Muito prático. Ficou bem maleável, bem levinho. Aqui colocamos uma corda de sisal fininha, mas se tiver um pouquinho mais grossa vai ficar muito legal também. Agora nós vamos para a próxima etapa que é a da cobertura. Então acompanhe o passo a passo conosco. Vamos lá. Ok? Com a parte do nosso poço já toda montada, a estrutura, vamos fazer a parte superior, o telhado do nosso poço. Vamos precisar aqui de uma chapa de 1,10 de comprimento por 70 de largura. E nós vamos fazer a dobradura no meio. Então seja 35 centímetros para cada lado. Então vai ficar desta maneira. Olha só. Que vai ser o nosso telhado do poço. Para nós fixar a nossa cobertura do telhado do poço, vamos utilizar também aqui uma chapa de 90 de comprimento e 50 centímetros de largura. O mesmo procedimento nós vamos enrolar, deixar como um tubo. Então vamos lá. Agora para que nós venhamos poder encaixar o nosso telhado no nosso poço, vamos precisar de dois encaixes. Então aqui vamos utilizar duas chapas pequenas de 25 centímetros por 7 centímetros de largura. É só medir lá na coluna do poço, onde vai ficar o encaixe maleável. E colar. Então vamos colar o nosso encaixe. Então vai ficar desta maneira. Vamos fazer o mesmo procedimento no outro encaixe. Aqui nós estamos fazendo este poço, a maioria com parte de encaixe, ok? Para facilitar no transporte. Mas se você quiser, você já pode fazer colado direto. Então para facilitar, você pode encaixar na hora do seu evento, o telhado do sarilho, que é a manivela, onde vai levantar a água do nosso poço, ok? Então vamos para o próximo procedimento. Agora vamos partir para a parte de encaixar a base no nosso telhado. Aqui vamos deixar 10 centímetros de cada lado. Pois aqui nós temos uma base de 90 e uma chapa de 1,10, que é o nosso telhado. Então centralize, deixando 10 centímetros de cada lado. Vamos colar. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui está pronto os nossos reforços. Eu recortei aqui uma parte de um lado. Vamos fechar para que venha ficar mais reforçado na hora do encaixe no nosso telhado. Vamos colar. Agora, antes de nós colarmos os nossos telhados, vamos medir aqui primeiro, para que venha ficar certinho. Aqui, como vocês podem ver, ficou que nem se fosse um copinho. Então nós vamos encaixar. De preferência, tudo que você for fazer, deixe a parte da colagem do papelão para trás, ok? Então vamos lá. Aqui a gente vamos encaixar. Vamos encaixar do outro lado. Está tudo encaixado. Então vamos agora pegar a nossa cobertura do poço e vamos fazer uma marcação. Aqui, como eu já deixei marcado, ficou 6 centímetros para cada lado. Então vocês coloquem antes de colar. Peguem um lápis e façam a marcação de cada lado, para que vocês venham colar certinho. Então agora vamos colar. Com a marcação já feita, agora fica mais fácil da gente colar os nossos encaixes. Então vamos colar dos dois lados, onde nós marcamos lá no poço. Vamos colar. E olha só como está ficando o nosso poço. Aqui nós terminamos já o nosso poço na parte do papelão. Agora nós vamos decorar ele e vocês vão ver como vai ficar decorado no cenário. Então acompanhe comigo agora na decoração. Vamos lá. Agora vamos passar para a próxima etapa, que é o acabamento do nosso poço. É isso mesmo. Para fazer o acabamento do nosso poço, muito econômico e baratinho. Vamos fazer com placa de isopor. Aqui para fazer o acabamento do nosso poço, vamos utilizar a placa de isopor. É isso mesmo. Muito prática e muito fácil de você achar em qualquer papelaria. Vamos utilizar aqui para fazer o acabamento do nosso telhado, a placa mais larga, que é de 15 milímetros. Essas placas é padrão, ela tem 1 de comprimento por 50 centímetros de largura. Então para fazer o molde do telhado, vamos utilizar a mais grossa. E para fazer as pedras, vamos utilizar a mais fina. Por quê? Como se trata de uma estrutura cilíndrica, então na hora que você for colar vai ficar bem mais fácil. É padrão também, só é bem mais fininha. E para facilitar ainda, ficar mais fácil, vamos disponibilizar os moldes. Isso mesmo, os arquivos dos moldes. Como você pode ver, já deixei aqui em cima da mesa. Então para fazer o telhado aqui, nós vamos utilizar um molde pequeno, um médio e um grande. E as pedras são aleatórias. Você pode ver aqui que você vai fazer o acabamento na hora. Pedra maior, menor, pequenininha. E você vai colando de acordo com o encaixe no poço. Aqui o molde já vai vir tudo numerado, tudo certinho. Vai ficar logo abaixo da descrição do vídeo, com custo bem baixinho. Para facilitar mais ainda o andamento para você fazer a decoração do seu poço. Quando vocês baixarem o molde, recortar todas as suas pedras e colocarem em cima do isopor e recortar. Vai ficar meio quadrado. O que vocês vão fazer? Pegue uma lixa fininha e dê uma pequena lixada nas bordas. Bem suave, bem leve, apenas para arredondar as pontas. Olha só. Você vai fazer isso. E vai ficar arredondada. Para que seu acabamento venha ficar excelente. Agora vou mostrar para vocês no poço. Já deixei meio que adiantado para que o vídeo não venha ficar tão longo. Como fazer algumas colagens. Vamos lá. Agora vamos para o acabamento do nosso poço. Como vocês podem ver, já deixei praticamente tudo colado. Mas é muito prático e muito fácil. Como vocês vão ter o molde na mão, então as pedras são aleatórias. Pequena, grande, média e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer aqui? A parte de cima, você vai escolhendo as pedras. Olha só. Eu peguei aqui já uma pedra maior. Todas na parte superior você coloca reto. E você vai seguindo conforme os espaços você vai colando as pedras. Para colar, nós vamos utilizar aqui cola quente. Então como a cola quente derrete o isopor, nós vamos tacar cola. Esperem um pouquinho. Em seguida você cola. Ok? Então acompanhem comigo. Tchau. Tchau. E olha só, vocês viram que prático e fácil? Vamos terminar aqui. Na parte superior, nós vamos utilizar a parte pequena do telhado, ok? Então, na parte superior aqui, a parte menor que vamos fazer no telhado. Então, ele é afunilado, então vai dar certinho para fazer a borda. Vamos colar. E aqui terminamos o acabamento do nosso poço com isopor. Quando você estiver preenchendo todo o acabamento com isopor, vai ter algumas partes que você vai ter que pegar do próprio molde, ir cortando e moldando, ok? Que nem aqui vocês podem ver que ficou uns pedacinhos pequenininhos, uns espaços, né? Então, a gente colou nos espaços uns pequenininhos. Então, é muito fácil. Você pega do próprio molde, dá uma lixadinha, mede certinho, e vem colando se você preferir. Agora, nós vamos para a próxima etapa do telhado. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o acabamento do nosso telhado. Aqui, como vocês puderam já acompanhar a videoaula, né? Nós colocamos reforços. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colar as placas do isopor, ok? Vou passar a medida para vocês. Aqui, eu já fiz um lado, ó. Para que venha agilizar. Olha só como que vai ficar. Então, vai ficar desta maneira. Está vendo, ó? Como vocês podem ver, a parte menor, a média e a grande. E nós vamos colocar uma parte do isopor para colar os telhados em cima do isopor. Para colar os isopor, o ideal é usar cola mesmo de isopor, ok? Utilizamos cola ali no poço, cola quente, porque estava direto no papelão. Agora, para colar sobre o isopor, cola de isopor. Então, acompanhe comigo. As medidas agora. Então, vamos lá. Agora, vamos colar o isopor no nosso telhado. A medida do isopor vai ser 1 de comprimento por 35 de largura. Aí, vai ficar faltando um pedacinho. Então, vai ser 10 de largura por 35. Aqui, antes de colar para que venha ficar um acabamento bem legal, a gente arredondar as pontas. Então, você dê uma pequena lixada para deixar toda arredondada a parte do isopor. Então, agora, vamos colar o isopor no nosso telhado. Acompanhe comigo. Agora, nós vamos colar os nossos telhadinhos. Aqui, vamos utilizar a cola artesanal, cola para isopor. Então, vamos colar. E aí, vai ficar faltando um pedacinho. E aqui, finalizamos. Olha só como ficou o nosso telhadinho. Já está todo montado. Olha só. Agora, vamos fazer uma parte de um reforço. Dê só uma olhada. E olha só. Aqui, vamos fazer 6 reforços, ok? 4 reforços para o nosso telhadinho. Conforme nós colamos o telhado, o que aconteceu? O papelão deu uma riada. Então, para ficar mais reforçado, tivemos que fazer mais 4 reforços. Vou mostrar para vocês lá no poço, conforme nós ficou lá. E mais 2 reforços também da nossa manivela. Os reforços que fizemos, muito fácil. Vocês vão pegar aqui um filete, uma chapinha de papelão, 35 centímetros, ok? De comprimento, por 4 centímetros de largura. E aí, vocês vão enrolar. É um pequeno reforço, para dar mais sustentabilidade. Olha só, pessoal. Agora, vamos encaixar o nosso telhado na nossa estrutura, nossas colunas aqui do sarilho, ok? Está aí, ó. Muito prático e fácil. Até mesmo para você que vai transportar. Conforme nós fizemos aqui a videoaula construção, precisamos colocar mais 2 reforços aqui na parte de baixo, ok? Colocamos mais um aqui, para dar mais sustentabilidade aqui, segurar mais. E outro do outro lado. Porque conforme nós for manejando a alavanca, ele foi dando uma riada, ok? Então, ficou bem reforçado agora. Então, é o mesmo tamanho dos reforços. Então, são 2, um para cada lado aqui da alavanca. E 4 reforços, que são 2 para cada lado do telhado. Aqui eu já deixei colado, ó. Eu vou colar do outro lado, vocês vão ver como que é fácil. Vamos virar o poço. Nós vamos passar cola aqui na parte de cima do nosso reforço, ok? Que essa parte de cima vai colar na parte superior do telhado. E vamos também colocar um pouquinho de cola na parte inferior. somente uma. E vamos colar. Olha só que prático. Aqui na estrutura, nós já aproveitamos aqui a coluna. Então, essa parte de trás já apoiou na coluna. E aqui ficou retinho, tá vendo? E onde nós passamos cola na parte de trás, já vai fixar também nesta coluna do telhado. Então, é só colar as 4 partes. E vai ficar bem reforçado o telhado, ok? E olha só, aqui nosso poço, praticamente já todo pronto. Nós vamos agora entrar com a pintura. Aqui, se vocês quiserem deixar já dessa maneira, já ficou muito lindo para você fazer a sua decoração. Mas nós vamos dar mais uma caprichada. Então, nós vamos pintar. Você pode pintar com tinta PVA. Se você quiser também, você pode tacar um gel envelhecedor. Mas não pinte com tinta óleo, tá? Porque a tinta óleo, ela derrete o isopor, ok? Então, se você for fazer o acabamento, pinte com tinta PVA. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver como vai ficar o nosso cenário com esse poço totalmente funcional. Olha só que legal. Totalmente reforçado, feito no papilão, gastando muito pouquinho e com isopor. Ó, vou subir. Olha só. Muito bacana, né, gente? Então, vocês veem agora como vai ficar no cenário. Vamos lá. E olha só como ficou o nosso cenário de hoje. Um poço artesanal feito com papelão e isopor. Isso mesmo, gastando muito pouquinho. Veja só o que nós fizemos aqui para finalizar no acabamento. Aqui nós pintamos o nosso poço. Vocês podem ver que a cor do telhado puxou mesmo para a cor da telha. Aqui, para fazer essas cores, nós usamos corante. Usamos um corante aqui, laranja e um corante também bege. E a gente foi fazendo uma mistura para que venha chegar nessa cor. Mas você pode fazer a cor que você quiser, ok? Chegando bem próximo ao poço lá de antigamente. Então, para você que quer fazer este cenário com o tema Mulher Samaritana, ideal com este poço artesanal e até mesmo outros temas também que contenha o poço. Ok? Então, ficou muito lindo, muito prático e fácil de você fazer. E aqui na Oficina Criativa de Arte nós temos trazido várias sugestões para você que gosta de trabalhar com artesanato e gastando muito pouquinho. E para você que gostou, compartilhe este vídeo, deixe seu like, ok? Deixe abaixo dos comentários aí o que você achou deste poço e deste cenário. Eu vou ficando por aqui. Então, fique com Deus e boas criatividades e até a próxima videoaula. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!